Verdade, né? São milhares de vagas que estarão em disputa esse ano em concursos públicos de diversos órgãos. Federal, governo do Estado, bancos, prefeituras e por aí vai. Você está em busca de estabilidade? Então presta atenção, presta atenção porque esse é um dos nossos assuntos hoje aqui do Balanço Geral. Nós temos aqui no estúdio um especialista, o professor João Diana, que depois dessa reportagem que eu vou trazer para você, ele já vai trazer dicas importantes e também responder as suas dúvidas, tá? A gente vai falar aqui hoje nessa primeira participação do governo do Estado, que tem concurso público, né professor? Também da Assembleia Legislativa e tem essa reportagem que fala das milhares de vagas que a Petrobras também está oferecendo, quer ver? A Juliane se divide entre a rotina de cinco horas de estudo com o emprego de jovem aprendiz. Ela tem aulas e um curso solidário, também revisa a matéria em casa. Eu organizei em períodos, né? Tive que fazer esse balanço com o horário que eu trabalho, então coloquei o meu horário de estudos no contraturno onde eu trabalho, né? Entre os motivos que atraem os concurseiros estão a estabilidade e a remuneração. De acordo com o levantamento feito pelo Banco Mundial, os salários oferecidos pelo setor público são 70% maiores do que os pagos pela iniciativa privada. Mico Monteiro é professor e ajuda a realizar esse sonho. Segundo ele, tudo começa com a definição do objetivo. Se já saiu o edital, se você vê lá que já saiu o edital, então você tem que pegar esse edital, ler todinho, certinho. Ver qual que vai ser a banca que vai elaborar essa prova. Algumas fazem questões mais elaboradas, assim, mais difíceis, vamos assim dizer, e outras querem só o conhecimento mais básico do candidato. Aí você vai procurar as provas dessa banca e resolvê-las também. Um dos concursos mais esperados é o da Petrobras, com 6.412 vagas distribuídas em sete estados. Segundo o edital, o menor vencimento passa de 5.800 reais. E lá vão algumas dicas para quem pretende participar da disputa. Um dia você estuda matemática, o raciocinológico, o outro português, técnicas de redação, geografia e história, atualidades, informática, e por aí vai. Um dia a cada coisa, para não embaralhar tudo na cabeça. Foi o primeiro, e por mais que não tenha dado certo, é um incentivo. Você já vê como é que é você fazer a prova, você sentir a emoção daquele momento, sabe? Então, aquilo já te prepara, e você sabe que o próximo, você já não vai ter aquele frio na barriga do como foi o primeiro, sabe? Você já vai estar mais preparado. Olha, acho que não tem emoção maior do que, depois de tanto esforço, né, professor João Diana? Obrigado pela sua participação aqui, sua presença aqui, né? 42 anos de experiência, o homem sabe tudo de concurso público, conhece tudo. Acho que viu o seu nome ali na lista dos aprovados, né? É verdade. É uma realização. É uma realização, né? Em busca de um bom salário, em busca de estabilidade, né? De fazer aquilo que a pessoa gosta. Isso é muito bom. Professor, nós temos aí esse concurso, que é um concurso federal, e temos aqui no nosso estado, eu queria inicialmente também trazer aqui a questão do concurso do governo do estado do Paraná, e também da Assembleia Legislativa. E um concurso federal, para esses concursos que nós temos aqui no nosso estado, difere muito? Difere bastante. O concurso federal, normalmente, solicita muitos direitos. Direito administrativo, direito tributário, direito penal. O concurso do estado, esse da CEAP, fica com administrativo e constitucional, além de língua portuguesa e o raciocínio lógico-matemático. Então, essas são as diferenças básicas? É, as básicas, praticamente, estão em todos os concursos, que são língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, vez por outro, direito constitucional quase nunca falta, aqui para o nosso Paraná, seria a Constituição do Paraná. Professor, a gente sabe que quando abre-se um concurso, abre-se um edital para ele. E a importância de a gente ter bem claro, porque ali estão as regras do jogo, né? Sim. O que vai ser cobrado, tal. Como é que a gente lê ele para realmente ser efetivo isso? Realmente, nós sempre orientamos a candidatos que vão fazer o concurso e nem o edital lêem. Eles procuram verificar época da inscrição, tal a tal, vai lá, paga a taxa, faz a inscrição e não lê o edital. De repente, ele não tem o curso necessário, técnico em alguma coisa. No caso da Petrobras, por exemplo, os cargos são quase todos técnicos, exige uma formação técnica. O indivíduo não lê, mesmo que ele seja aprovado, não poderá depois assumir a função. Trazendo aqui para o nosso terreno, para o nosso quintal aqui, o concurso do Estado, do Governo do Estado do Paraná e da Assembleia Legislativa. Na Alep, vai ter, inclusive, concurso para nível médio. O que é cobrado? O que pode ser cobrado nesse caso? Então, veja, a Alep, Assembleia Legislativa, abriu para nível médio e para nível superior. Para o nível médio, novamente, língua portuguesa, o raciocínio lógico matemático, a Constituição do Paraná. Basicamente isso. Nós temos aqui 85 vagas, então, para o concurso da Assembleia Legislativa, salário a partir de R$ 4.995, as inscrições já começaram no dia 10. A prova vai ser em abril. Ó, a prova é em abril, nós estamos em janeiro. Janeiro, fevereiro, março, dois meses e meio para estudar. O que priorizar aqui nesse concurso? Há condições de uma boa preparação. O indivíduo tem que montar um cronograma, como falou o professor na entrevista, cronograma de estudos, não é? Vamos supor, ele trabalha manhã e tarde, tem a noite livre. Se organize uma hora de português, uma hora de direito, uma hora de matemática. Tentar também resolver muitas questões da banca. Cada concurso tem a sua banca. Você pega Banco Central, é Sebrasp. Aqui, a LEP é FGV. Então, o indivíduo tem que se familiarizar com a banca que vai realizar o concurso. Legal. Eu tenho aqui também a dica do concurso para o governo do Estado. Tem aqui a... Quanto que vai ser a prova, Aline? Prova para o governo do Estado do Paraná. São bancas diferentes da Assembleia e do governo do Estado? São, são diferentes. Aqui é um órgão chamado OACP, do CEAP, Secretaria de Estado de Administração e Previdência. Da LEP já é outra banca, FGV. Então, aqui nós temos 253 vagas para o Poder Executivo, governo do Estado do Paraná. O salário é a partir de R$ 4.231,60. Inscrições começam no dia... 5 de fevereiro. 5 de fevereiro, mês que vem. Mês que vem. E a prova é dia... Oh, abriu também. Abriu também. E aí, como é que faz? Estuda para os dois, não? Estuda um só, foca? Como é que faz? Para esses dois concursos, Jason, há condições de um indivíduo se preparar. Nós não orientamos que, por exemplo, ele escolha um cargo na área de segurança, Polícia Federal, e um cargo na área bancária. A preparação é bem diferente, mas para a CEAP, Paraná, e também para a LEP, a Assembleia, há condições, sim, de se preparar de uma vez só para os dois concursos, visto que a prova é uma semana de diferença, de aplicação, 7 de abril e 14 de abril. Uma semana, praticamente. E aí, professor, então, se eu escolher a área administrativa, eu foco ali e faço os dois concursos. Porque também, Jason, nesses concursos, há vários cargos. Cargo de segurança, cargo legislativo, etc. Procura escolher o mesmo. É, procura escolher. Similitude, não é? Ele vê esses dois aqui, tem o administrativo e tem o constitucional. Português e Matemática é comum, né? É, salienta ali e escolhe aqueles dois cargos, no CEAP e na Assembleia. Tá bom. Olha, daqui a pouquinho o professor volta, então, para atender aí as pessoas que têm dúvida. Daqui a pouquinho a gente vai responder algumas questões aqui também. Eu quero convidar o senhor, quero agradecer, inclusive, pela sua disponibilidade e atender, inclusive, os nossos concurseiros do BG. É uma satisfação. No dia de hoje. Então, tá bom. Obrigado. Ele já já vai falar de universidade. Que mais, Aline? Banco Central, atenção, está se preparando para o concurso da universidade. Banco Central, a gente vai falar sobre eles também. Tá certo.